Uh, malfeitio! Quando as pessoas são menos civilizadas, por exemplo. Agora, quando percebo que há grandes aglomerações de pessoas, depois de tanta informação, depois de nós termos todos tantas informações sobre o que está a acontecer e continuar a haver magotes de pessoas, por exemplo, irrita-me-me-se. Fico com malfeitio. Confrontalidade. Eu acho que a melhor forma é lidar com a verdade. Assim não enganamos ninguém. Eu costumo dizer que gosto mais de pessoas que são menos direitinhas, porque pelo menos sabemos o que é que está ali, do que pessoas que estão sempre assim... O sonso? Isso tenho dificuldade em lidar, mas então lido com a verdade e confronto a lidar. Não, nunca. Quer dizer, moscas? Moscas e melgas. Odeio moscas e melgas. Desculpem, mas não gosto. Como diz a minha mãe, mais depressa se apanha um mentiroso que um cosco. Isso nunca acontece. Eu tenho sempre toda a paciência do mundo para dar um concerto. Aliás, fico em pulgas sempre para cantar. Portanto, isso nunca vai acontecer, garanto. Tenho que beber café a 5 e acordo, porque senão tenho malfeitio. Em miúda, claro. Claro que já andei a porrada. Aí aos 10, 12 anos, assim uma cena de bullying, umas miúdas que se meteram comigo e eu... Desanquei, teve que ser. Ui! Sim, muitas coisas. Há muitas coisas que me causam raiva. Aquilo que me dá verdadeiramente raiva é injustiça. Por isso é que isso acontece quase diariamente, ter que me confrontar com esse sentimento. Como se fosse muito burro. E explicar-lhe que está a ser completamente ridículo, que esse tipo de manifestação é desadequado, porque somos todos iguais. Os meus filhos. Não se metam comigo! Quando estou no quarto do hotel sem nada para fazer, e de repente em vez de pegar no livro que tenho ali na cabeceira e que devia estar a ler, porque é muito mais inteligente ler um livro, não ponho-me a jogar joguinhos. Às vezes.